Delegado Caveira, lá do Pará, vamos ver. Deputado esquerdopata do PSOL, acho que ele não tem o que fazer. A assessoria dele não passa a ele a verdade do que está escrito num projeto-lei e jamais deveria ter chegado aqui a essa comissão. Só faz a comissão perder tempo e ter que arquivar esse tipo de projeto. Aqui é muito claro, deputado, o senhor, se não tiver condição de ler, peça a algum dos seus assessores para lhe passar o que está escrito. E está escrito aqui da seguinte forma. A investigação, ele está falando de investigação nesse projeto de lei. que as informações das investigações, eu vou resumir, elas têm que ser públicas. Inclusive, essas investigações terão que estar na internet. Agora, peça, o bandido que já é cheio de informação vai ter ainda mais condição de antecipar o que a polícia vai fazer. O inquérito é sigiloso, deputado. Eu sei que o senhor não tem informação técnica, o senhor não deve ser formado em nada. E se for formado em alguma coisa, não é em direito, eu tenho certeza. Se for formado em direito, que rasgue o seu diploma. Essa comissão é uma comissão para defender a família, defender o povo. É uma comissão contra bandidos. E eu sei que pistolistas são a favor dos bandidos. É por isso que diversos colegas aqui, inclusive o sargento Faú, disse que desse modelo de projeto do senhor, não vai passar nenhum. A comissão de segurança pública é uma comissão para defender o povo contra bandidos. Não é o contrário, não. Só vai ter que ir lá para a comissão de direitos humanos protocolar esse tipo de projeto do senhor lá. E esse projeto do senhor aqui, tanto é que não serve para nada e nós não podemos perder tempo, eu vou rasgar e depois alguém joga ele no lixo para mim. Não vale nada. Obrigado, presidente. É lixo o seu projeto. Com a palavra, o nosso deputado federal, Alain Garceis. Deputado Ivan Valente. Esse não volta mais aqui. Deputado, o seu partido defende aborto, deputado. O seu partido defende a morte, deputado Ivan Valente. Só vem falar de políticas públicas aqui. O seu partido que defende bandido, só não tem moral nem para vir nessa comissão para falar de políticas públicas de segurança. Isso é um desrespeito para todos os deputados que estão aqui, deputado Ivan Valente. O senhor desrespeita os deputados e desrespeita o Brasil querendo defender bandido. Por falar em bandido, por falar em quadrilha, que eu já ouvi aqui falar, em crime organizado, me lembrei, de Roraima. Me lembrei de Roraima. Domingo agora. Roraima criou uma vacina que a gente tem que estudar. Como é que funciona essa vacina de Roraima? Pois, se vocês acreditam, em Roraima não tem ninguém do PT. Não foi eleito ninguém do PT. Governador, zero. Senador, zero do PT. Deputados federais, zero do PT. Prefeitos, zero do PT. Nenhum município fez prefeito. Vereadores, zero. Então vejam que Roraima inventou uma vacina que a gente tem que expandir para o Brasil inteiro para a gente se livrar desse câncer que está matando o nosso país. Parabéns, nosso grande Alan Garcês. Com a palavra, nosso deputado federal, Fred Linhares. Olá, gente. Boa tarde. Eu estava caladinho aqui, quieto também, achando alguns absurdos, mas não dá para não falar sobre isso. Eu sou jornalista, trabalho na área policial e só na área policial há 22 anos. Eu tenho um programa de polícia de seis às oito da manhã há 22 anos e eu não falo de outra coisa a não ser um programa de polícia. Cara, quantas vezes eu deixei de falar informações que eu já tinha, porque eu tenho grandes amigos policiais aqui em Brasília, para não atrapalhar uma investigação? Quantas vezes eu não coloquei a foto do bandido na televisão para não atrapalhar uma investigação? Quantas vezes eu deixei de dar um furo de notícia que muito jornalista gosta para não atrapalhar o polícia? Pô, está de sacanagem é fazer uma cartilha para o bandido. Isso aqui é fazer uma cartilha para o bandido. É falar para o bandido, ó, você não vai nesse passo, não vai nesse passo e não vai nesse passo que eles vão te achar mais rápido. Eles vão te achar mais rápido. Aí ele fala aqui de política pública da segurança. Onde é que isso está ajudando o polícia? Eu quero a divulgação de seis em seis meses de como estão sendo feitas as investigações. Investigação, se for mostrada como é feito, o bandido foge, caceta. O bandido vai embora. Qual é a lógica disso? Ah, não, aí começa a falar sobre estatística. Estatística a gente tem, pô, precisa de um projeto de lei para fazer estatística? Alguém aqui já viu que precisou em algum estado de um projeto de lei para fazer estatística? Cara, todo mundo sabe na sua cidade o que acontece. No seu estado o que acontece. Agora não, a gente precisa de estatística. Ah, vai trabalhar com número, caceta. Alguém aqui é matemático? Alguém aqui é matemático? A maioria aqui trabalha com arma, enfrenta bandido no meio da rua. É desse jeito que trabalha contra bandido. É desse jeito que trabalha contra bandido. Se eu for colocar número para bandido, a gente não vai conseguir fazer nada. Patavinhas. Então, gente, isso é totalmente o contrário. Isso é informação que tem que continuar sigilosa. Pronto, acabou. O bandido tem que se lascar. A cartilha para eles é o escambau. Encerrada a discussão. Em votação, parecer. Esclarecendo que... Vamos orientar, presidente. Nós vamos... Orientação. esclarecendo que nós vamos aprovar, está certo, a rejeição, a rejeição do projeto de lei. Um minuto, deputado Ivan Valente. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu sou matemático, sim, engenheiro também. Em segundo lugar, vou mostrar para você que eu tenho dez mandatos de deputado, dez. dois estaduais e oito federais. Eu estou aqui há muito tempo. Aprendi. Aprendi, Sanderson? Eu vou te falar e vou me redirigir a você porque ainda você era mais civilizado. Você está errado? Você está errado sabe por quê, professor Sanderson? Porque não tem nenhum lugar aí que fala que é divulgar a investigação. Todo o argumento se baseou nisso aqui. A questão é saber qual é... Pode... Não tem investigação, porque é a divulgação das estatísticas da ineficácia, como superar a ineficácia. Não tem nada disso que foi falado aqui no projeto. Mas vocês não querem. Tanto é assim que o relator ele preferiu falar que era inconstitucional. Tanto que um de vocês mesmo falou assim ele pode ser inconstitucional. É claro que ele é inconstitucional. Porque nada fere a constitucionalidade. A política pública, a sugestão para o poder executivo, não há utilização de dinheiro público aqui. a questão de transparência não está em impedimento inconstitucional. Então, quero dizer a vocês e peço aos parlamentares que raciocinam um pouco e não vêm com ideologia aqui, mas aqui nós estamos discutindo o que interessa para o povo brasileiro, para a qualidade de vida, para fazer justiça para as famílias que sofreram assassinatos, parentes que foram assassinados. É disso que eu estou falando aqui. Inclusive para melhorar a qualidade da polícia investigativa. com papilos, com piscos, com recursos e tal, isso não tem nada a ver com bandidos. Se vocês quiserem discutir bandido comigo, eu discuto. Eu já enfrentei a ditadura, inclusive, eu encarei todos os bandidos da ditadura, generais, melancias ou não. Concluindo o deputado. E Bolsonaro também, que é um bandido que já devia estar na cadeia há muito tempo. Bolsonaro na cadeia que produz os marçal da vida. Esse bandido que aparecer em São Paulo é filhote. Encerrado. Encerrado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovar a rejeição. Aprovado. Deputado Ivan Valente, eu quero lhe dizer que essa comissão, como o primeiro vice-presidente da comissão, é a comissão hoje nessa Câmara Federal mais qualificada e que tem os melhores deputados federais da atual Câmara Federal. me posiciono sim. Me posiciono sim. Me posiciono sim porque o senhor atacou a comissão. Dizendo que a gente estava fazendo política. Quem faz política aqui é o senhor. Viu? Ataco sim. Eu tenho um lado. Eu tenho um lado. Viu? Aprovado. Aguente. Vai aguentar de goela abaixo, deputado, aqui na comissão. Aguente. E tem quatro. Projeto de lei.